Memórias Mil memórias que me canta trocava Mil cenas que me canta fazia Queria, só pode eu te rir E se me, já puc sorrir um dia Memórias, mil memórias que me canta trocava Mil cenas que me canta fazia Queria, só pode eu te rir E se me, já puc sorrir um dia 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 Com memórias Memórias de um puto pique E não tem-me com a minha mama Memórias de um puto pique E não tem-me com a minha papa Memórias de um irmão Nove meses na barriga Memórias de um irmão Que nunca acaba sem Covid Memórias de uma má forte E com moral para rir-me Eu falo a minha jovem Tendo-se vídeo O que é pangria Tudo lhe põe melhor Um crepo em as cria Tudo lhe põe melhor Eu tenho cinco anos Mamã, tudo o dia Toda se me pede em dois trabalhos Até que um dia Pegado o teu trabalho Acudo com o ma sem visa Não tem problema Desde aquele dia Que não é bem com o que ele tem Cuidado com o filho da ficha Ele é um caixa de surpresa Se me te falo Eu te conto nada que te duro Realidade que te duem Realidade pura Sem chance de decid Sem chance de speed Falando mais duro Num país sem convite Lhe que tudo muda Lhe que fica mais triste Lhe que tudo muda Mas nunca que desiste Me com mama Mama comi deportado Começa tudo de novo Foto Mais atras Mandado lhe põe perdo Caminhos diferentes Mama lhe Santiago Me lia do fogo Sempre te atrapa Já põe filho da suporto Com sete anos Não vou te reencontro Lhe praia Quim bem conchinha Novo toque Mãe nada que te duro Dificuldade Mas um beza Ata perda Decidi patente a vida Lhe nouto terra Nouto morado Continua pali Gosto com minhas avós E com minho irmão Quinta morava Todo dia Com minha mamã Não ta falava Todo dia Eu ta fazia-me Um chamada Só bem ouve Pergunta a maneira Que me instaba Cada minuto de chamada Nicolas ta vibrava Cada segundo Mais vontade Dintinha de chorapo Mãe vida ta continua Em flãs Espera um coxa E já já Buta boa Pra vender com mim E quem flou o contrário É que conta que sim És o amor da minha vida Podes crer que eu faço tudo por ti Tudo por ti Com nove anos Um bem Com xituca Gosto de champe limo Que vida capa muda Coração triste Todo dia Tá chucuta Mãe moral Para riba Sempre acredita truta Mãe minha suporto Irmãe minha consola E tudo o que me insta fazia Unta fazia Pele de novo Pa moer com erros Que não te aprende Pa no birra Home e caminho Siga em frente Mãe mil desculpas Que te diga Pabó Não sabe mais Nesse vida Unta conta só com o bo Só nós mesmos Sabe aquele que já não passa Cada memória Pormenores Unta fazia Custão dinha Coração guarda Mil memórias Quem que te trocava Mil cenas Unta fazia Querida Querida Só pode eu te sorrir Simã Já vou Sorrir um dia Ou Ou pode crer